Isso ou Aquilo com Humberto Carrão, só não vale ficar em cima do muro, hein? Roda de samba ou desfilar na Sapucaí? Impossível de responder, mas eu vou escolher Sapucaí. E eu quero saber o seguinte, ficar off ou Mangueira Campeão? Mangueira Campeão. Pra encerrar, hein, essa aqui é pesada. Preparado? Vai lá, quero ver. Nelson Sargento. Vai fazer isso, hã? Ou... O Cartola, hã? Ou Cartola, entendeu a dica? Não, isso não pode, isso é contra qualquer princípio de qualquer mangueirense. Os dois são... é panteão, tá doido? Obrigado, bom desfile. Valeu, um abraço.